Sabe quais são os dois poderes mais importantes para usar em liderança? Olá, o meu nome é Paulo de Vilhena e sou o presidente da Oakmark Business Accelerators, a empresa número um em Portugal na aceleração de resultados empresariais. De facto, como líderes, como líderes de empresas, mas podia ser como líderes em qualquer outro ambiente, portanto, nós temos dois poderes, os dois poderes principais que podemos usar na gestão das nossas equipas. Eu chamo-lhes o poder duro e o poder suave. O poder duro é o poder da coação, é o poder de obrigar alguém a desempenhar alguma tarefa porque temos algum meio coercivo em relação a essa pessoa, porque nós é que somos os chefes, porque nós é que temos o dinheiro, porque nós somos mais fortes, o que quer que seja. Há algum poder de coação sobre essas pessoas e as pessoas são ou sentem-se de alguma maneira obrigadas a fazer aquilo que nós mandamos. Ora, este poder duro é um poder com o qual nós tiramos apenas o mínimo das pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Quando usamos o poder coercivo, as pessoas dão-nos apenas o mínimo, dão-nos o mínimo que têm que dar para evitar o problema. Não dão nem mais um bocadinho. Dão aquilo que nós exigimos e absolutamente nada mais. Já o segundo poder eu chamo-lhe poder suave. O poder suave, ao contrário do poder da coação, é o poder da atração. E o que é isto, poder da atração? É o poder que alguns de nós conseguem desenvolver ao longo do tempo de atrair os outros, por sua própria escolha, a envolverem-se e a darem o seu melhor por qualquer ideia ou por qualquer projeto. Agora, quando usamos o poder suave, o liderado tem a escolha de se envolver, mais ou menos, tem a escolha até de se envolver ou não com o processo. Qual é a diferença? É que com o poder suave, as pessoas, quando se sentem envolvidas e atraídas a trabalhar numa ideia, elas não dão apenas o mínimo. Elas dão muitas vezes o seu máximo. Elas dão tudo de si. Dão muitas vezes até mais do que dariam num projeto pessoal ou no seu próprio interesse. Eu, às vezes, dou como exemplo aquilo que algumas pessoas fazem pelo seu clube de futebol. Envolvem-se de tal forma que fazem inclusivamente grandes sacrifícios pessoais e familiares para acompanhar o seu clube aqui ou ali. E vibram e dão tudo de si no apoio a esse mesmo clube. Nós somos uma espécie de animais sociais que, quando nos revemos numa causa que entendemos que é maior do que nós, damos muitas vezes tudo aquilo que temos. Então temos dois poderes, o poder duro e o poder suave. Tiramos muito mais das pessoas usando o poder suave do que usando o poder duro. Então, preferencialmente, devemos usar o poder suave. Agora, o poder duro não é uma ferramenta também de que possamos prescindir. Agora, muita atenção àquilo que eu vou dizer. Não é uma ferramenta de que possamos prescindir, mas é uma ferramenta de último recurso. Nós usamos o poder duro quando nada mais funcionou. Quando eu falo disto, eu lembro-me constantemente da mãe de um amigo que eu tive na minha infância, ali nos 12, 13 anos. E na minha geração nós passávamos muito tempo na rua e passávamos muito tempo em casa uns dos outros. Então, aquele meu amigo, que era o Fernando, quem sabe se ele ainda vê este vídeo, ia muitas vezes à minha casa, eu ia muitas vezes à casa dele. Nós fora da escola andávamos praticamente sempre juntos. E eu recordo-me perfeitamente que a primeira vez que eu fui à casa do Fernando, assim que a porta se abriu, eu ouvi uma explosão de fúria. A mãe dele estava furiosa. A senhora gritava. Reparem que eu falo disto com alguma vontade, porque é uma senhora que hoje em dia, aliás, já na altura, é uma senhora que eu adoro, é uma ótima pessoa, mas ela gritava. E eu, assustadíssimo, porque não estava habituado àquilo, lembro-me de ter olhado para o Fernando e o Fernando olhou para mim, com a maior descontração do mundo, e disse-me, Paulo, não te preocupes, a minha mãe é assim. Ela grita o tempo todo. De qualquer das maneiras, eu não estava habituado. Da segunda vez que fui lá à casa, voltou a acontecer a mesma coisa. A porta abriu-se e a senhora explodiu em fúria. Eu já estava preparado, mas ainda não habituado. Ou seja, o impacto continuou a ser um impacto assustador, mas já não como da primeira vez. Ao fim de uma semana, duas semanas, três semanas, eu já estava habituadíssimo. É engraçado que eu tenho memórias de ouvir a senhora gritar quando ainda íamos no elevador. Ou era porque os sapatos vinham sujos, ou o Fernando tinha tido uma nota má, ou não tinha feito a cama, ou não tinha arrumado o quarto. Eu sei lá, tinha deixado a louça do jantar ou do almoço por arrumar. A senhora estava sempre zangada. Ao fim de algum tempo, já nem a mim aquilo me incomodava nada. Nós simplesmente passámos a lidar com os gritos como se fosse o nosso dia-a-dia. Hoje, com alguma maturidade, eu reflito um pouco sobre isso. Um dia que esta senhora precisasse de uma ferramenta de último recurso, o que é que lhe iria sobrar? Imaginemos uma situação dramática. A criança vai atravessar a estrada, vem um caminhão, a mãe grita, e é apenas mais um grito. E aí temos um drama, aí temos um desastre. Porquê? Porque a senhora usou as ferramentas de último recurso em assuntos menores. Vou dizer outra vez. Se nós gastamos as ferramentas de último recurso em temas menores, quando precisarmos de uma ferramenta mais forte, uma ferramenta mais de último recurso, não temos nada que nos sobra. No outro lado da moeda, o outro extremo, talvez seja a minha mãe. Eu não me recordo nunca, tenho 45 anos, não me recordo nunca de ouvir a minha mãe gritar. Não que ela não tenha usado uma ou outra ferramenta de último recurso durante a minha infância, mas gritar não foi uma delas. Ou seja, se um dia, se um dia acontecer a minha mãe levantar a voz, se um dia acontecer a minha mãe gritar, eu garanto-vos, e eu espero que nunca aconteça, mas garanto-vos, o mundo para. Então, como líderes, como diretores de empresas, como gestores de empresas, teremos sempre que lidar com esta dinâmica entre o poder duro e o poder suave. Saber quando usar uma, saber quando usar a outra, e como tirar o máximo partido das nossas equipas. Então, para refletir sobre este assunto e outros assuntos críticos da liderança, eu gostava de o convidar para vir fazer comigo o curso de liderança empresarial. Seria um prazer enorme vê-lo lá. Forte abraço, espero que a ideia-lhe seja útil. Tchau. Tchau. Tchau.